Elisa, você me lembrou de uma coisa agora. Você sabe que em setembro tem o NoFap Setembro, né? Nasceu assim com a ideia de um teste. Ficar 30 dias sem se masturbar. Hoje, 1º de setembro, trazemos logo aqui, Elisa Sanches. Você apoia esse movimento? Você acha que vai beneficiar ficar 30 dias sem se masturbar? Em prol de... É, acho que... Nasceu como desafio, mas aí meio que virou assim, não vou dizer um movimento, mas tentar se desviciar da pornografia. Eu acredito que você não se viciar na pornografia é bem difícil, porque até quem é da área, somos nós e tal, temos os nossos conteúdos. Não é por fazer sexo que a gente quer mais sexo. O corpo já está acostumado. Vamos dizer que o relaxamento sexual não é em prol só da pornografia, da putaria. O relaxamento sexual, você ficar esses 30 dias, vamos colocar de uma forma o nosso corpo. Faço a aplicação de alguns esteroides, assim, molécula de testosterona, que não é a testosterona em si. Opa! Opa, 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 opa! Estou vendo que você está curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ative as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo! Sim, bora! Eu não conseguiria no momento, por quê? Eu estou aumentando a quantidade de testosterona no meu corpo, então eu vou querer mais. A minha libido vai estar mais alta. Mas o querer não é simplesmente assim, ah, porque eu só quero isso. Não, é porque pra gente que trabalha na área, a gente sabe que o sexo, a gente não fica desejando tanto porque a gente já se satisfaz. A gente conhece já de uma forma mais rápida. Não sente tanta falta do que já tem, né? Sim, e conhecemos tudo, né? Fazemos fantasias, realizamos fetiches. Então a gente já tem uma necessidade de exploração maior e uma necessidade pro nosso corpo melhor, porque a gente explorou muito esse meio, exploramos ainda. E aí a gente talvez conseguiria controlar esses 30 dias? Eu acredito que não. Porque principalmente na parte relaxamento mental, até mesmo seu humor, não tem como você ficar... Porque se você não tiver esse relaxamento, vamos dizer que você não seja da área por não, você seja um estudante tendo que passar numa faculdade super difícil, você tem que estudar muito ali. Eu converso com estudantes na rua, porque os mesmos estudantes... Elisa, eu te amo. Aí eu olho a pessoa, nossa, a pessoa novinha, com uma cara de anjo ou anja. Aí às vezes eu brinco com a galera estudante assim. Eu fico, olha só, porque do lado da minha academia tem uma galera que faz a atividade de educação física. Aí eles ficam lá, Elisa, Elisa, aquela euforia. Eu falo, olha só, é pra vocês estudarem também, não é só pra ver filme não, tá? Aí eu falo assim... Muito bom, isso aí, Elisa! Pôs juízo na cabeça dessa galera aí. Mas aí se você pensar, por que que o estudante que tá lá conhecendo o corpo na fase da puberdade, que tá com aquela libido alta, porque ele tá conhecendo o corpo, ele precisa ter uma válvula de carro pro filme. Por que que nós, que já conhecemos, também precisamos? Porque a parte psíquica, é a parte mental, é a parte relaxamento, é a parte bom humor, é a parte alegria. Você não precisa ter um parceiro sexual. Se você não quiser, de repente, ah, eu não quero porque eu vou ter responsabilidades com ele, eu vou ter... E eu não tô preparada, eu tenho que focar em outras áreas. Você não precisa, mas a masturbação, assim, eu não iria descartar. E olha que eu já fui uma pessoa de verdade, ninfomaníaca, ninfomaníaca de verdade. Mas não pro lado bom, transomutro, e sim pro lado, assim, não vivo mais a minha vida. Acordo pensando em sexo, trabalho, 60 clientes por semana, saio disso, vou pra homenagem, vou pro swing, E eu fiquei cinco anos, praticamente quase cinco anos, numa compulsão enorme sexual. Hoje, eu posso falar que eu tô bem mais calma, bem mais centrada, continuo gostando de sexo, Mas eu não deixaria de ter aquele momento de relaxar, pra eu poder também desencadear um dia, às vezes, cheio de tarefas. Corte de dois! Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem, comentem e chega a mais! Vai, pô!